Por que eu vou ter método? Por que método é tão importante? Qual que é a diferença disso? Você não falou que a atitude que é bom? Como é que você pode ter atitude sem ter um direcionamento, um método? O método vai ajudar você a ter até mais atitude. Vamos lá, pensa comigo. Quando os vendedores ingressam na empresa, ou até mesmo eles mudam de área, vê se já aconteceu isso com você, quais as etapas de aprendizado que eles passam a ter para exercer a função? Muitas vezes, a instrução é muito comum, pega o funcionário lá, pega o cara mais experiente, anda com o cara, roda com o cara, aí pega lá um cara na empresa, faz ele trabalhar dentro da empresa, treina o cara com produto e bota o cara para rodar. Aí, normalmente o que a empresa faz é tentativa e erro. Bota o cara, se não der certo, três meses a gente manda embora. Às vezes até menos. Isso está errado. Um monte de coisa negativa vai acontecer. Por exemplo, vai demorar mais tempo para bater meta. Porque você fica acelerando o cara na hora errada. Não vai ter padrão. O objetivo da empresa vai ficar destoado, da equipe inteira, porque não vai ter clareza. Processo sem clareza não tem objetivo comum. Cada um vai seguir sua lógica. Você já viu empresa assim? Cada vendedor faz do seu jeito. Não tem um padrão. E vai ter distorção de resultado. Você pode ter certeza. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. O que é o que é o que é?